Lá, 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 lá. Corupá, nossa linda terra, Corupá, no vale e na serra, Corupá do verde e das matas, das cachoeiras, fontes e cascatas, Corupá, cidade querida, és para nós o sol da vida Corupá, a nossa gratidão, parabéns de todo o coração Entre flores de verde e colina, adiante majestoso a triunfar Corupá, no estado de Santa Catarina, engastado na Serra do Mar O progresso em ti é constante, tens da indústria agricultura o teu farol O teu lema é seguir sempre avante, irradiando o futuro de sol Corupá, nossa linda terra, Corupá, no vale e na serra Corupá, do verde e das matas, das cachoeiras, fontes e cascatas Corupá, cidade querida, és para nós o sol da vida Corupá, a nossa gratidão, parabéns de todo o coração Corupá, o imigrante é o marco da história Corupá, força viva sempre, sempre a construir Corupá, teu passado é coroado de glória Corupá, de vitória será teu cordeiro Corupá, teu mundo unido que avança Corupá, pela força de uma grande integração Corupá, em teus filhos existe a esperança Corupá, de fazer do Brasil grande nação Corupá, nossa linda terra Corupá, no vale e na serra Corupá, do verde e das matas, das cachoeiras, fontes e cascatas Corupá, cidade querida, és para nós o sol da vida Corupá, a nossa gratidão, parabéns de todo o coração Parabéns de todo o coração